Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração hoje nós temos a alegria de ter conosco para partilhar a palavra a nossa irmã Claudete antes de irmos para a nossa meditação vamos rezar uma ave maria pedindo a Deus pela intercessão de Nossa Senhora que o nosso coração esteja aberto pronto, apto ao acolhimento da palavra rezemos juntos ave maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém que alegria estarmos novamente com o programa Palavra de Deus Meditado é nessa alegria de estar aqui estar com você adentrar sua casa seu trabalho onde você estiver que eu convido você a abrir sua palavra em Salmo 102 do capítulo 1 até 11 que nos fala assim bendize, ó minha alma, o Senhor e tudo o que existe em mim bendiga o seu santo nome bendize, ó minha alma, o Senhor e jamais te esqueças de todos os seus benefícios é Ele que perdoa as tuas faltas e sara as tuas enfermidades é Ele que salva a tua vida da morte e te coroa de bondade e de misericórdia é Ele que cumula de benefícios a tua vida e renova a tua juventude como a da águia o Senhor faz justiça dá o direito aos oprimidos revelou seus caminhos a Moisés e suas obras aos filhos de Israel o Senhor é bom e misericordioso lento para a cólera e cheio de clemência Ele não está sempre a repreender nem eterno é o seu ressentimento não nos trata segundo os nossos pecados nem nos castiga em proporção de nossas faltas porque tanto os céus distam da terra quanto sua misericórdia é grande para os que os temem que alegria hoje essa palavra para mim e para você é a palavra de Deus que quer adentrar o nosso coração meus irmãos se nós olharmos a liturgia de hoje a liturgia diária de hoje nós vamos ver que na primeira leitura Moisés passa 40 dias com Deus para receber os seus mandamentos e no Evangelho Jesus Cristo vai falar algo muito importante que os justos brilharão como o sol mas no meio do caminho a gente que vem dessa história dos filhos de Deus do Egito do deserto de Moisés dos profetas e a gente vem nesse caminhar e a gente tem uma meta a gente tem um lugar para ir que é o céu e Deus faz essa promessa que os justos vão brilhar como o sol a gente no meio do caminho nós passamos por isso nós passamos pela misericórdia divina e é por causa dessa misericórdia divina que eu e você podemos alcançar o céu poderemos adentrar no céu por quê? porque o nosso Deus é o Deus da misericórdia e nesse salmo é tão interessante o que o salmista vai falar para nós que ele vai dar uma ordem para a nossa alma bendize, ó minha alma ó Senhor e tudo que existe em mim bendiga o santo nome do Senhor tudo que existe em mim a minha inteligência o meu ser o meu intelecto o meu coração as minhas palavras o meu corpo tudo tudo que eu sou tudo que faz parte da minha vida é para bendizer o Senhor é uma ordem por que será? por causa das nossas fraquezas nós somos humanos nós temos as nossas fraquezas e muitas vezes por mais que Deus vivendo trazendo a sua misericórdia para nós parece que a gente esquece a gente esquece do que que a gente esquece? a gente esquece que Deus é um Deus que perdoa é um Deus que salva é um Deus que cura as nossas feridas Deus é um Deus de bondade Deus é um Deus que nos dá benefícios Deus é um Deus que reanima as nossas forças quando nós estamos fracos quando nós estamos fragilizados quando nós estamos no pecado Deus sempre está querendo ali nos trazer trazer de volta e olha o que Salmo vai falar para nós o Senhor é lento na sua cólera o Senhor é um Deus misericordioso cheio de clemência não nos trata segundo os nossos pecados nem nos castiga em proporção às nossas faltas porque tanto os céus distam da terra quanto sua misericórdia grande para as que o temem o pecado meus irmãos ele nos afasta de Deus o pecado ele nos acusa o inimigo de Deus é aquele que nos acusa o tempo todo que nós somos falhos que nós somos fracos que nós não precisamos voltar para o Senhor que não vale a pena que a vida que a gente leva está boa que a gente pode continuar porque nós não temos mais jeito mas a palavra de Deus ela vai falar que Deus é um Deus clemente Deus é um Deus que quando olha para mim e para você ele vê coisas coisas maravilhosas que nem a gente às vezes enxerga dentro do nosso coração Deus não olha para nós com o olhar só da justiça um olhar duro de dureza não Deus quando ele olha para nós o seu amor é tão grande que ele vê quantas coisas boas eu e você temos para fazer para oferecer aqui nesse terra aqui nesse tempo que nós estamos vivendo porque Deus nos conhece sabe por quê meus irmãos? porque foi ele que nos fez foi ele que nos teceu foi ele que olhou para mim para você e já sonhou conosco você sabia disso? que Deus já sonhou com você desde antes de você nascer Deus já teve planos para nós Deus já teve planos para mim e para você desde antes de nós nascermos então o acusador ele vem falar para nós que é o pecado inimigo de Deus ele vai falar para nós que Deus não é esse Deus bondoso que Deus não é esse Deus maravilhoso que nós temos mas é um Deus que tem a mão pesada é um Deus que não nos ama por causa de muitas vezes as situações que nós vivemos às vezes nós estamos passando por dificuldades o acusador ele vem falar cadê seu Deus? cadê esse Deus que você tanto louva? cadê esse Deus que você tanto chama? e ele faz isso conosco para nos afastar do amor e da misericórdia do Senhor sabe? o pecado realmente ele nos afasta de Deus mas o inimigo de Deus ele tenta colocar isso no nosso coração que Deus não é um Deus bondoso e tudo aquilo que nós vivemos talvez na nossa infância talvez nós vivemos uma rejeição talvez nós nos sentimos amados talvez a gente vive por situações eu não sei o que você passa mas talvez essa situação que você está vivendo hoje o inimigo de Deus vai falar para você olha Deus não existe Deus não está contigo eu quero falar para você meu irmão Deus existe e Deus está com você Deus é esse Deus de bondade Deus é esse amor esse Deus que não se cansa de nos amar é o amor verdadeiro Deus é amor a palavra de Deus vai falar isso Deus é amor a gente descobre que Deus é amor naqueles momentos mais difíceis que nós passamos porque é aquele momento muitas vezes que nós vamos ao encontro dele por isso nesse dia eu quero chamar a sua atenção para isso se você está vivendo um momento maravilhoso louve a Deus mas se você está passando por um momento difícil busque o Senhor Ele está querendo te encontrar Ele está com sede de você Ele tem sede de você Ele tem sede do teu amor da tua presença como Deus nos deseja como Deus nos quer como Deus quer estar com o povo como Deus não nos castiga na proporção daquilo que muitas vezes nós merecemos por causa do nosso pecado isso é motivo de alegria para nós que o Espírito Santo possa te envolver e te visitar neste momento e que você possa sentir esse amor de Deus louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Amém